Olá, tudo bem? Eu estou no canal do meu filho Yuri Kundari e breve eu vou ter o meu canal Suri Kundari e tem um vídeo já da geladeira frente e dor Samsung, já no canal que eu fiz junto com ele no dia que ela chegou, nós ajeitávamos todas as coisas dentro dela e fizemos uma demonstração agora eu vou fazer a limpeza, porque mulher tem dente de limpeza aí eu vou fazer a demonstração como é a limpeza da geladeira porque eu vou aproveitar e vou fazer a limpeza mesmo porque o marido derrubou suco de uva nela, entendeu? e deixe seu like, seu joinha e não esqueça de fazer os comentários e se inscrever no canal do Yuri Kundari em breve eu vou ter o meu vamos ver aqui, vou mostrar passo a passo ela está vazia, né? aí, para tirar essas prateleiras da porta tem que ter assim, ó assim, que eu vou lavar, né? aí depois que secar ela toda, coloca de volta com calma fazer só demonstração de tirar e pôr as prateleiras daqui também ela é de vidro temperado mas é pesada, hein? na hora de tirar tem que ter cuidado e eu vou tirar e essa parte daqui, se você quiser tirar eu vou mostrar como é, se tiver suja mas eu não vou tirar hoje não só o vidro e vou mostrar a parte que eu vou, como é que tira é assim, para cima e puxa, ó e ela é pesada por causa do vidro temperado aí a outra parte levanta e tira entendeu? aí eu vou lavar porque eu não vou mostrar uma parte só lavando, né? aí depois de limpa no caso coloca de volta onde você quiser, né? em um desses buracos colocar de volta de novo para cima, ó para tirar é para cima, né? como eu mostrei na hora de colocar de novo bota assim para cima e abaixa e vê se está fixo, ó a outra no mesmo nível se você quiser colocar assim, ó coloca aqui no alto certo? aí abaixa essa daqui conforme for você vai vendo o que você quiser, ó para cima para cima para cima olha baixou sempre assim, ó agora aqui isso aqui não tem necessidade de tirar muito mas se quiser tirar é um parto porque também ela dá um susto a gente pensa que ela quebrou o vidro alguma coisa mas não é por causa do encaixe aqui do lado mas primeiramente tira esse daqui, né? porque senão não vai passar para cima, né? que eu vou lavar aí puxa a gaveta, ó levanta a gaveta a gaveta para cima, ó aí dá a impressão que não vai saqueir mas passa você tem que levantar a gaveta primeiro e puxa aí eu vou lavar aí eu vou colocar de novo ela limpa, né? tem duas leiladinhas aqui, ó aí volta coloca o mesmo coisa daqui levanta levanta empurra, ó entendeu? antes e depois que eu fiz daqui e daqui e quando quiser tirar isso aqui você primeiramente tira a gaveta, ó levanta vou tirar aqui também senão não passa aí levanta ó primeiro tira as gavetas porque com o sujo de suco de uva aqui, ó aí vai fazer um barulho é pra tirar isso aqui primeiro tem que afastar aqui, ó afastar esse negócio aqui assim ó fez esse barulho mas não quebrou nada explica do outro lado é o impacto o impacto desse encaixe aqui, ó aqui que faz esse barulho aí a gente pensa até que quebrou o vidro mas o vidro é temperado pra tirar ele porque sujou aqui também mas eu não vou fazer toda vez isso não só estou fazendo porque está suja aqui assim, ó aí pra tirar ó outro barulho mas não quebrou nada aí levanta aí levanta é muito pesada vou pausa com o vidro ó levanta assim de lado tira tira ela de lado entendeu? e aquele barulho olha como é pesado é esse coisa aqui que sai dessas partes aqui, ó entendeu? aí eu vou lavar no caso que eu vou lavar depois e tem dois branchinhos aqui, ó lá no final pra lavar um dois um 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 no caso de lavar as prateleiras essas as peças delas todas lavar com sabão neutro que desempasta que é neutro eu eu não uso essa parte daqui não que tem bom meio eu uso a parte amarela com sabão neutro e o vidro no caso que é prateleira eu posso lavar na parte do bom bril porque é vidro temperado entendeu? só a parte do vidro aí pode lavar aqui depois lavar essa aqui ó na parte do vidro e tem que ter cuidado porque a prateleira é pesada o vidro fica bem muito coisa isso aqui ó é a parte do bombril e a amarela é na parte branca estou lavando as prateleiras depois depois eu vou mostrar lavando ali a unha tudo suja de suco de uva só até aproveitando e fazendo logo essa sujíde e o o iúlio vai ficar meio alado e é vidro né temperado mas a gente não pode facilitar depois eu vou passar pra lavar o interior da geladeira depois eu vou passar na parte do freezer tá bom e a limpeza também aqui dentro é com essa parte daqui como eu falei e essa daqui é pra limpar os vidros temperados só a parte dos vidros pra ficar mais brilhante com esse sabão neutro aí eu porque se não tirar de um bril não é bom ficar passando essa parte e aqui é onde sujaram olha fizeram foi com o copo que derramaram e o trabalho que dá depois eu volto as cratineiras pra tudo volgar como coloca pra vocês tá bom pessoal eu vou limpar agora com o pó não por isso que eu fiz eu vou dar uma extração pra aproveitar logo e limpar logo né porque ela tá suja mesmo devido a esse acidente que o marido colocou um copo de vinho solto ali porque o certo é colocar copos ou coisa líquida aqui não aqui aí vai no B.O. aí pode dar problema aonde sai o ar refrigerado né então tá depois eu vou mostrar o restante então gente eu já eu já enfei tudo ó água depois eu vou mostrar a parte de baixo pra lá pra ter rodumar também e essa gaveta aqui aonde fica a gaveta aqui eu vou deixar por último porque tem que entrar a gaveta de verdura né aí tem que tirar ficar sem aí faz isso pra colocar essas duas daqui eu deixo por último porque tem três né aqui aqui a garrafa aqui é garanta menor de cerveja refrigerante de tomate né e aqui também só que tem garrafas eu vou colocar agora nas prateleiras como ensinei antes né tem que levantar assim ó primeiro encaixa a parte de cima e depois a parte de baixo ó aí vê se tá tá fixo entendeu pra tirar a mesma coisa como ensinei antes aqui também mesma direção mas se não quiser faz assim ó se for uma garrafa uma garrafa uma garrafa é assim mas eu coloco assim porque eu tenho outra já madeira ali ó pra cima ó a gente acha difícil mas não é eu li tanto manual fiquei toda enrolada né não falhar fui testando pra cima ó aí tá fixo pra cima de novo e abaixo deixa eu ver aqui meu dedo ficou a marca do dedo perfeccionista e esse daqui depois que colocar a mais a mais problemática é essa eu só tirei porque sujou de suco de uva e ela é muito pesada por causa do vídeo temperado mas no último mas só tirei no último caso se tiver muito suja ó o dê no último é não é Eu não hear you. A pessoa se abaixa, aí encaixa a abertura ali nas duas partes, aqui e aqui, aí faz isso. E esse barulho não é porque quebrou não, é o vidro. Essa é a posição. Tem que encaixar aqui, tem que encaixar até o final, aqui, ó. Nessa parte aqui. Essa aqui é o meu par. Mas não é tanto assim não. Tem que se abaixar, enfiar aqui no negócio que tem. E também agora, vou colocar gaveta. Levanta, não bota a gaveta não. Bota assim e abaixa. E sem isso aqui, esse é o meu momento. Sem as duas gavetas, bota por último. Assim, ó. Se eu não vou, levanta, bota as rodinhas e abaixa. Agora, por último, é a de baixo. Se não, a gaveta de pericura não entra. Então, é assim, pessoal. Deu um maior trabalho. Estou pingando em bicas. Não é porque... É... Tanto trabalho assim não. É porque... É muito quente. Eu estou pingando em bicas. Então, dê o seu... Aí, depois eu vou... Depois que eu limpar a parte do freezer, aí eu vou mostrar também. Aí, não precisa por fora. Tá bom? Puxa e torna a defesa do freezer. Puxa totalmente, ó. Totalmente puxado. Aí, você... Pega a parte traseira, inclina. Ó. Pra cima e tira essa gaveta. Chega aqui mais embaixo. Perto aqui. Gaveta. Aí, tira essa outra parte aqui que eu boto... O meu lado é carnes, aves e frutos do mar. Aqui a jardinha. Tá aqui, ó. A jardinha. Aí eu vou lavar. E se a pessoa quiser, limpa ali atrás, ó. Tem um esfarelo. Mas sujeira ali. Aproveita e limpa, viu? Se limpa por aqui também. Então, é isso, pessoal. Depois eu vou mostrar quando colocar de volta. Agora, tá limpa, ó. Essa uma parte é... É frutos do mar. E a outra parte são carnes e ovos. Tem que puxar tudo pra fora. Agora não vem a outra. Ih, esqueci. Essa parte aqui de cima, eu coloco embutidos, ou pizza, almôndegas, hambúrguer. Acho que eu errei. Acho que eu errei. E eu levo lá. E a outra roda. O que é que é assim? É assim, ó. Essa porta, ela tá pra dentro. Deixa eu estecar aqui. E aí? E aí? E aí? Deixe-se agora. Vou aqui. Aí, eu encontro essa parte. Segura o quê? Segura o quê? Me ensina aí, qualquer coisa que eu corto. Esquiste. É o contrário? Mas é assim, ó. Assim. Assim. Agora eu vou botar a parte de cima. Fala agora assim. Mas eu botei... Só jogar e fazer o hack hack. Agora eu vou botar a parte de cima e colocar... Almond e gás é tudo embutido. Pizza, hambúrguer, batata congelada. Essas coisas. Agora pra finalizar, eu vou mostrar qual é. Usa esse sabão, mas não usa esponja no inox. E... Tá falando no manual. De ano em ano, ou duas vezes ao ano, ou uma vez ao ano, dá uma lustre... no inox. Então eu vou... Eu faço isso, ó. Não pode usar abrasivos. Essas coisas... Que usa pra ripar... Que tem amônia. Tem que ser tudo neutro. Eu uso até... Usamos até em carro aqui em casa. O carro fica brilhando. Nem precisa passar silicone. Aí... Enxagua com o pano. E vai... Enxaguando. Não é pra passar nada de... Eu uso em panela. Aquele... É... produto que faz brilhar inox. Só nas panelas de inox. E aqui não. É sabão neutro. Que eu uso. Aí fica brilhando. E de ano em ano... Faz... O... Dar um polimento no inox. Aí eu vou fazendo isso, ó. Enxaguando. Aí no final eu torço bem o pano. E dou... Tiro o restante da água. Depois eu seco com o pano seco. Entendeu? Depois eu vou acabar o resto. Então, ó. Ficou como se viesse da loja. Não é toda vez, né? Limpei. Desde que eu comprei. Agora que eu limpei. Por causa que sujou com suco de uva. Então... Eu tô acabando. Eu vou finalizar por fora. Dê o seu like. Ative o sininho. Se inscreva no canal. E breve eu terei o mesmo também. né? Suri Kundari. Acabar finalizando lá, ó. Aqui a parte do... Aqui por fora, né? Apesar dela tá brilhando. Mas eu vou tirar... Ele é desembordurante esse sabão neutro, né? Embaixo. E dê o seu like. Ative o sininho. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. É... E... Uri Kundari. Quando eu... Vai ser breve. Suri Kundari. Eu... Eu... Se vocês gostaram. Deu... É... Badala bem... Dá um badala bem grande. E... Dê o seu like. Dê o seu like. Ou dislike. Se vocês gostaram. Da minha demonstração. Da... Geladeira Samsung French Door. Ela não tem... Aquela parte aqui. E... Economizamos mais, né? Como o outro vídeo tá falando. Aí usamos essas garrafas. Aqui, ó. É só três pessoas. E não... Não usamos aquele negócio de fazer gelo. Porque é todo dia fazendo gelo. Ela não tá gelo aonde? E nós economizamos. Olha no outro vídeo. O dia que ela chegou também. Tá bom? Tchau. Beijo. Tchau.